Meu nome é José Renato, eu tenho 30 anos, mas meus amigos me chamam de José e eu tô muito animado pra fazer parte do Brawlhalla. Ouvi dizer que o Master Chief vai entrar no jogo, a gente vai poder aí dividir palco, né? Palco porque pra gente que é lutador, eu luto há bastante tempo, né? Sempre fui envolvido com a questão da luta e pra gente que é lutador, aquilo ali é um palco. E já avisa aí pra quem vier fazer aqui depois de mim que, ó, eu não vou deixar ninguém pegar arma nenhuma não, hein? Eu sou, ó, eu sou tranquilão, eu sou na minha, eu sou de boa, eu sou paz e amor, mas se começar a espamar, aí, meu amigo, aí solta a fera, aí eu mostro pra que eu vim, né? Porque pisou no meu calo, aí vai ter história. Agora é virar lenda, né? Ganhar o torneio e voltar pra casa com um prêmio e mostrar pra pôr minha avó. Minha avó é meu amor? Que? Como assim? É só de ida, só de ida a passagem. Não, é o Brawlhalla, né? Ali? Não, o Brawlhalla se passa em Brawlhalla, né? Pra participar do Brawlhalla tem que morrer!